Começa agora o programa do Superior Tribunal de Justiça. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Kátia Gomes e o STJ Notícias está no ar. No programa de hoje você vai ver o morgado acordo entre Cade e Nestlé sobre compra da Chocolates Garoto. Testamento pode tratar de todo patrimônio, desde que respeite a parte dos herdeiros necessários. E mais, mantida prisão de investigado em esquema de manipulação de resultados de jogos de futebol. O STJ Notícias começa agora. O Superior Tribunal de Justiça homologou o acordo entre o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o Cade, e a Nestlé Brasil sobre compra da Chocolates Garoto. A disputa judicial já durava mais de 18 anos. Confira na reportagem de Jéssica Castro. O ministro Paulo Sérgio Domingues homologou um acordo entre o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o Cade, e a Nestlé Brasil para encerrar a controvérsia judicial de mais de 18 anos sobre a aquisição da Chocolates Garoto. A operação de compra da Garoto pela Nestlé havia sido reprovada pelo Cade em 2004, o que levou a empresa compradora a propor ação judicial. Em segundo grau, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região determinou que o Cade realizasse nova análise sobre a operação, mas a Nestlé e a Garoto recorreram ao STJ. Nos termos do acordo agora homologado, a Nestlé se compromete a não adquirir outras empresas ou ativos que acumuladamente representem mais de 5% do mercado brasileiro de chocolates pelo prazo de 5 anos. A empresa também se comprometeu a, pelos próximos 7 anos, não intervir em pedidos de redução, suspensão ou eliminação de tributos incidentes sobre a importação de chocolates, nem de participar de qualquer ação para elevar tributos de importação, dificultar o livre comércio internacional do produto ou criar barreiras que prejudiquem a entrada de novas empresas no mercado nacional. O acordo prevê ainda a manutenção da fábrica da Garoto em Vila Velha, no Espírito Santo, também pelo período de 7 anos, sob pena de multa de 50 milhões de reais. Ato normativo infralegal pode fixar prazo máximo para trabalhador requerer seguro desemprego. Esse entendimento foi firmado pela primeira sessão sobre o rito dos recursos especiais repetitivos. O recurso repetitivo tema 1136 firmou a tese de que é legal a fixação em ato normativo infralegal de prazo máximo para o trabalhador formal requerer o seguro desemprego. O entendimento tomado pela primeira sessão do STJ vai servir de orientação aos demais tribunais do país quando julgarem casos com idêntica questão de direito. Ao analisar o caso, os ministros mantiveram um acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que considerou descabido o indeferimento de um pedido de seguro desemprego por ter sido apresentado fora do prazo de 120 dias previsto em resolução do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador. Para o TRF4, essa limitação temporal não teria amparo legal. A relatora ministra Regina Helena Costa explicou que a lei 7.998 de 1990 disciplina o programa do seguro desemprego do trabalhador formal, do trabalhador resgatado e da Bolsa de Qualificação Profissional e estabelece a competência do CODEFAT para regulamentar os dispositivos da lei no âmbito de sua competência. Para a ministra, a medida se adequa à finalidade legal do seguro desemprego. Destacou ainda que a prescrição de prazo máximo para se requerer a habilitação ao benefício permite à administração otimizar o gerenciamento e a alocação dos recursos para o custeio da despesa, previsibilidade essa que ficaria prejudicada sem a definição de um limite temporal, comprometendo em último plano a adequada execução da lei. Na primeira turma, os ministros anularam o ato que excluiu candidata a cargo na PM por dirigir alcoolizada mais de cinco anos antes do concurso. Mais detalhes do caso com a repórter Marina Campos. A aluna, combatente da Polícia Militar do Acre, foi flagrada dirigindo alcoolizada por duas vezes mais de cinco anos antes do concurso público e por isso foi contraindicada a dar continuidade às etapas do certame. No caso, a candidata foi aprovada na prova objetiva, na de aptidão física, no exame psicotécnico e no exame médico e toxicológico, mas contraindicada na fase de investigação social por alcoolismo, falta de idoneidade moral e conduta incompatível com o cargo. O Tribunal de Justiça do Acre, apesar de diferenciar o uso eventual de bebida do alcoolismo, manteve a exclusão da candidata. No recurso ao STJ, o Estado do Acre argumentou que as infrações cometidas pela candidata revelariam conduta social incompatível com a complexidade das atribuições do cargo pretendido. Segundo o relator ministro Gurgel de Faria, o Supremo Tribunal Federal e o STJ têm o entendimento de que, em concurso público, a investigação social não se limita a analisar a vida pregressa do candidato em relação às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também a sua conduta moral e social. E na avaliação do ministro, os atos praticados pela candidata não têm o efeito de, por si sós, afastar a idoneidade moral ou configurar conduta pregressa incompatível com o cargo pretendido. Com isso, a primeira turma anulou o ato que excluiu a candidata do certame e determinou que ela seja convocada para as etapas seguintes, desde que não exista outro fato desabonador da conduta dela. Declaração de vacância de cargo público feita a pedido de servidor que não tenha alcançado a estabilidade não cria presunção de direito à recondução ao cargo anteriormente exercido. Entenda a decisão da primeira turma. No caso analisado, um servidor que exercia cargo civil no quadro de pessoal do Exército pediu a declaração de vacância durante o estágio probatório para tomar posse em um cargo inacumulável na Universidade Federal de Sergipe. Empoçado no novo cargo, o servidor decidiu retornar ao Exército mediante recondução. O pedido foi indeferido pela administração militar sob o argumento de que ele não havia adquirido estabilidade quando pediu a vacância. O Tribunal Regional Federal da 5ª região deu provimento à apelação entendendo que o Exército teve uma conduta contraditória, pois deferiu o pedido de vacância para depois negar os efeitos. Então, a União interpôs recurso especial ao STJ. O relator ministro Sérgio Coquina destacou que o deferimento do pedido de vacância pelo Exército não foi irregular ou ilegal, nem poderia importar em reconhecimento implícito de que estaria resguardado o direito à recondução. Para o ministro, a vacância e a recondução são institutos autônomos. A recondução aplica aos servidores estáveis nos casos de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo e reintegração do anterior ocupante. E a declaração de vacância, segundo o relator, consiste apenas no reconhecimento de que o cargo se tornou vago e independe de o servidor ser estável ou não, ou do motivo pelo qual o cargo foi desocupado. Por unanimidade, os ministros seguiram o voto do relator e deram provimento ao recurso especial da União. E a terceira turma decidiu que testamento pode tratar de todo patrimônio desde que respeite a parte dos herdeiros necessários. Por entender que o autor da herança tem o direito de organizar e estruturar a sucessão, o colegiado definiu que a parte indisponível do patrimônio, que cabe aos herdeiros necessários, pode constar em testamento, desde que isso não implique privação ou redução da parcela a eles destinada por lei. Na origem do caso, o autor da herança elaborou o testamento. Os filhos, herdeiros necessários, ficaram com 75% dos bens e os sobrinhos, herdeiros testamentários, com o percentual restante. Em ação de inventário, entretanto, duas filhas questionaram a inclusão da legítima dos herdeiros necessários na base de cálculo dessa divisão, sob a alegação de que o testamento deve compreender apenas a metade disponível do acervo patrimonial, excluindo-se os 50% do patrimônio que a lei reserva aos herdeiros necessários. O Tribunal de Justiça de São Paulo acolheu o pedido. O espólio representado pela inventariante, o outro filho e os sobrinhos interpuseram recurso especial contra a decisão do TJ, apontando, entre outras coisas, ofensa à soberania da vontade do testador. No STJ, a relatora ministra Nancy Andrigue avaliou que, no entendimento da Corte Estadual, o testamento teria disciplinado apenas sobre a parcela disponível. No entanto, segundo ela, é possível concluir que o testador tratou da divisão de todo o seu patrimônio, como entender os recorrentes, e não apenas da parcela disponível. Mantida prisão preventiva de empresário investigado em esquema de manipulação de resultados de jogos de futebol. Tiago Chambó Yamamoto seria um dos financiadores de suposta organização que corrompia atletas com o objetivo de beneficiar apostas em sites especializados. A repórter Jéssica Castro tem mais detalhes sobre a decisão da sexta turma. Por não verificar ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva, o colegiado negou o pedido da defesa para que fosse posto em liberdade um empresário investigado na Operação Penalidade Máxima pela suposta participação em esquema de manipulação de resultados de competições esportivas. De acordo com as investigações, a organização criminosa corrompia atletas para garantir a ocorrência de determinados eventos e resultados em jogos e, assim, elevar os ganhos com apostas em sites especializados. No decreto de prisão, o juiz apontou que as investigações identificaram conversas entre o empresário Tiago Chambó Yamamoto e outros suspeitos sobre quais eventos deveriam ser provocados em jogos de futebol, como cartões amarelos ou pênaltis, por exemplo, e como os jogadores seriam pagos caso aceitassem participar do esquema. No pedido de habeas corpus impetrado no STJ, a defesa alegou que não existiria prova de transferência de valores entre o empresário e jogadores ou outros envolvidos no suposto esquema. Foi alegado ainda que ele sempre colaborou com as investigações, não havendo razão para ser preso em nome da garantia da ordem pública e da preservação das investigações. Mas o ministro Sebastião Rei Júnior, que foi o relator do pedido, afirmou que não foi demonstrada flagrante ilegalidade na prisão cautelar e apontou que foi observada a ascensão do empresário como investidor e financiador, possuindo consideráveis movimentações financeiras atípicas comunicadas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Devido a essas circunstâncias, o colegiado manteve a decisão anterior que havia indeferido o habeas corpus. E neste mês de julho, o STJ está com os prazos processuais suspensos até o próximo dia 31, em razão das férias coletivas dos ministros. No encerramento do primeiro semestre judiciário, a presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, apresentou as principais estatísticas processuais do período em sessão na Corte Especial. Vamos conferir. Desde o início deste ano, 237 mil processos foram decididos monocraticamente, incluindo agravos e embargos de declaração, um total de 306 mil processos foram julgados. Somente no âmbito desta Corte Especial, foram julgados de forma virtual ou presencial 3.292 processos. Mais de 206 mil processos foram baixados aos tribunais de origem neste primeiro semestre. Entretanto, mesmo diante deste enorme desempenho, infelizmente, nós temos tido dificuldade para reduzir o acervo deste tribunal de forma sensível. Isso se deve ao fato conhecido de todos de que somente neste primeiro semestre já recebemos 10% a mais de processos do que no ano passado. Se nós considerarmos que historicamente recebemos um volume ainda maior de casos no segundo período do ano, estamos nitidamente caminhando para atingir uma demanda recorde em 2023, estimada em torno de 450 mil processos. Atualmente, a alternativa mais plausível para alterarmos este cenário é, sem dúvida, a regulamentação e a implementação do filtro de relevância da questão federal. Trata-se de preservar a função princípua desta Corte, que é a de estabelecer precedentes em matéria infraconstitucional federal. Dessa forma, nós precisamos urgentemente avançar neste tema que nos é tão caro. E para dar efetividade a esse novo regramento, eu conto não só com a colaboração de todos os colegas, mas também o debate que deve ser feito em torno deste tema, junto à OAB e junto ao Poder Legislativo. E antes de encerrar o programa, a gente deixa uma homenagem bem especial para aqueles que lutam por mais amor em suas diversas formas. É o STJ e todo o Poder Judiciário brasileiro engajados contra a discriminação baseada na orientação sexual e na identidade de gênero. Olá, gente. Estou aqui para agradecer a atuação do Judiciário nas lutas LGBTQIA+. Principalmente em momentos em que a legislação deixava brechas para a negação de direitos, apesar da Constituição Federal preconizar a igualdade, o Judiciário brasileiro foi fundamental para fazer valer a nossa carta magna e a nossa democracia tão duramente conquistada. Em 2011, o Judiciário reconheceu o casamento civil entre pessoas do mesmo sexo. O Judiciário tem feito um papel fundamental para a garantia dos direitos constitucionais das pessoas LGBTQIA+. Eu e Malu, por exemplo, só pudemos nos casar no civil em 2013, no final do ano. Mas agradecemos muito que nossos direitos foram reconhecidos. Nós temos também três filhas adotadas que foram beneficiadas pelas decisões. E é isso que a gente queria chamar a atenção hoje, no dia da rebelião de Stonewall. Quanto é importante cuidado com as pessoas que sofrem sem seus direitos reconhecidos no país. E agradecer mais uma vez a atuação do Judiciário Brasileiro. Todos os vídeos da campanha Transformando Direitos estão disponíveis no canal do STJ no YouTube. Lá você também encontra outras edições do STJ Notícias, que está chegando ao fim. Além do YouTube, você encontra outras decisões e informações do Tribunal da Cidadania nas redes sociais e nas plataformas de podcast. A gente se encontra depois das férias forenses de julho, na retomada do ano Judiciário, no dia 1º de agosto. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri